Eu acho que a gente é o rock mais legítimo que se pode ter. As nossas influências são aquele rock mais puro que acontecia no mundo nos anos 70, nos anos 80. Nos cinco anos de vida, a banda lançou dois álbuns com músicas próprias e gravou um videoclipe com direito à superprodução. A construção da música, um leva para o outro e fala, pô, fiz isso daqui. Aí vai, a gente monta uma linha, tipo, guitarra e bateria ou guitarra e baixo. Mas sempre vem todo mundo junto e constrói no estúdio, a banda inteira. Ou vem o Caio com uma letra e vamos montando as músicas, mais ou menos nesse caminho. As letras e a batida fizeram a Herodelia ganhar três vezes seguidas o prêmio de melhor banda de rock da Baixada. Os caras agora querem também reconhecimento internacional. Por isso estão com turnê marcada para os Estados Unidos, onde pretendem cantar em bom português. A ideia da gente, na verdade, é chegar lá com uma pegada de lá, cantando em português. É uma parada que ninguém faz. Estamos pensando em qual região é a melhor, uma região mais hard rock, mais country. E levar e tocar em português, eu acho que eles curtem até mais do que cantar em inglês mesmo, que é mais diferente até. É o rock nacional querendo mostrar uma nova cara. A gente quer frisar o quanto a gente é brasileiro, mas fazendo um rock and roll que é universal, que pode acontecer em qualquer lugar do mundo. E a banda santista de rock Herodelia está completando cinco anos de carreira. Já lançaram CDs, gravaram clipes e ganharam prêmios da crítica. Agora os músicos querem voos mais altos. Estão se preparando para se apresentar em cidades dos Estados Unidos. É isso aí Herodelia, gostaram? Gostaram da parada? Só para explicar rapidamente. Vocês chegaram meio desacreditados aqui, na verdade. Só para explicar. Vocês chegaram meio desacreditados. Cara, sabe por que não? Porque eu assisti as paradas. Eu falei, lembra quando eu mandei para vocês? Eu falei, pô, o cara do garagem Kaysara convidou a gente para ir lá. E eu estava olhando a página e achei lirado. Eu falei uma merda, a página do cara. Não, falei bem. Mas a gente viu a própria pegada do cara. Tenho escrito, tenho por escrito aqui no meu histórico. Eu quero o print, eu quero o print, eu quero o print. Agora, é só para explicar para a galera. Essa foi a viagem que a gente explicou aí na live, que deu tudo errado. A gente já conseguiu fechar os shows, todos os shows que a gente precisava para pagar a viagem. Então, ela acabou não rolando. Mas a gente já tinha fechado Nova York, Chicago e por aí vai. E eu vou fazer uma campanha para vocês e tocar em Portugal, que eu tenho muito contato em Portugal. Nós queremos ir para Portugal. Eu já tirei o passaporte nessa porra. O Portugal está abrindo as pedras para os brasileiros, tá ligado?